O Dick é sal, olha os TCP passando mal, que legal Na pista tem AK e parafal, tá no olho geral Se grotar se dá mal, mas não se assombra Tropa do americano é a do avança Os que não tão na esquina, eles não lombra Se passar da barricada, você não banca Vai tomar um susto Rajadão da AK quebrando tudo Os alemão ouviu, eles ficaram mudo Isso aqui é terra do maluco No Dick tu vai acabar tomando um susto Mano aqui é muito elemento, não tenta aqui dentro Vai perder seu tempo, plantão, glock na cintura Disposição pra tombar duas viaturas TCP não se mistura Tu tá sendo visto aqui na visão da pavuna Se vir é mandado aqui, os criatifura Já botei até a minha glock na agulha Glock na agulha Rajadão da AK quebrando tudo Os alemão ouviu, eles ficaram mudo Isso aqui é terra do maluco No Dick tu vai acabar tomando um susto